Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Asso, Febre do Asso. O vídeo de hoje tá muito legal galera, porque hoje nós temos o quadro Esta é Minha Lâmina. Então você que tá chegando agora e não sabe o que tá acontecendo, Esta é Minha Lâmina. É um quadro onde você filma a sua lâmina preferida ou suas lâminas e manda aqui pro canal Febre do Asso. Na verdade é muito fácil, é muito simples. É só você filmar e mandar para este número que vai aparecer bem aqui. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ó, se você gostar desse vídeo, dê um like porque ajuda o canal e fortalece. E não se esqueça de ativar o sininho, assim você recebe mais vídeos, mais conteúdos como esse. Chega de conversa, vamos apresentar os participantes. E é claro, quem participou aqui também sou eu, eu quero mostrar as minhas lâminas, não é verdade? Então o primeiro participante sou eu. Então bora lá pra bancada que eu vou mostrar pra vocês. Uau! Estamos aqui na bancada e ó, eu vou hoje tá mostrando a minha coleção aqui dos canivetes Columbia. E eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove canivetes. E eu vou tirar ele aqui da caixinha pra mostrar pra vocês. Desses nove canivetes que tem aqui, cinco deles eu considero muito bom. Então se vocês conseguirem e acharem, pode comprar que é bom, é sério mesmo. Eu vou começar com esse daqui, ó. Tiago, todos são chineses, são chineses. Mas olha o acabamento desse canivete aqui, ó, que beleza. Vem aqui com um clipe, né, transpassado, escrito Columbia, preso por parafusos. Ele também, a tala dele é presa por parafusos, mas só de um lado, ó. Outro lado aqui não tem, tá? A abertura dele é feita por polegar, você pode abrir devagar ou rápido. Ele tem essa lâmina, cara, muito legal em drop, que eu acho muito bacana. E a trava dele, a maioria das travas, galera, dos canivetes Columbia é frame lock, ou eles fazem umas travas muito loucas. E esse daqui é frame lock, ó. Então, ela é bem resistente e é um canivetinho pequeno, bom para o EDC, faz essa abertura aqui legal, rápida. E eu acho ele muito legal, porque ele tem essa tala, ele é bem firme na mão e ele segura aqui, ó, os três, quatro dedos, ó. Um fica de fora, mas você mantém ele bem. Ele não tem aqui, ah, ele tem sim um buraco aqui, um molhau, ó, para você colocar um paracord ou algo assim. Eu acho ele muito legal esse canivete, afiado para burro também. E, galera, tem alguns modelos que não são legais, mas esse modelo aqui da Columbia é muito bacana, tá? O próximo modelo é esse daqui, ó. Tem o escorpião desenhado e é o seguinte, ele é alto relevo escorpião, tá? Em verde aqui, fluorescente. As talas dele é feita de liga de alumínio e também presa por parafusos, só que desta vez os parafusos estão dos dois lados, ó. Tá? Tem aqui um rolamento, ele é bacana, viu? Dá para fazer a abertura aqui por polegar, ó, rápida. Tem essa lâmina no formato mais de enclipe, tá? Aqui também, nesse olhar aqui da lâmina, galera, dá para você colocar aqui aquele enforca gato para você fazer a abertura aqui também mais fácil. Mas ele encaixa muito bem aqui, tá? O seu dedo. Clipe dele, mesma coisa aqui, ó, escrito Columbia Transpassado. Uma lâmina muito bacana, aço 440. E a trava dele é liner lock. Esse aqui é o mais comum aqui deles, tá? Tiago, tem mola aqui? Não tem mola, tá? É tipo flap. Então, bacaníssimo. Vamos aproveitar e conferir a afiação dele. Aí, ó. Uh! Meu Deus do céu! Esse outro aqui, galera, é um canivete que eu recomendo para a galera aí, quem pode descer. Ele é um canivete pesadinho. Você sente ele aqui, tá? Tá? Você sente que você está com ele aqui. Isso que é legal dele. Ele possui um clipe, já não tem nada escrito, tá? O clipe. A abertura dele é ambidestra. Tem um pino aqui dos dois lados. Foca. O pino dos dois lados. E o legal é essa trava aqui, que é tipo uma axis. É uma trava diferenciada. É muito legal. A abertura dele, você faz aqui para o polegar, ó. E ele trava. Olha aqui o que acontece aqui com o mecanismo. Deixa eu dar uma focada aqui, ó. Tum! Então, travou. Tá bem travado. Ele não solta de jeito nenhum. Lâmina dele, muito bacana. Tem esse desenho aqui, né? Camuflado, como se fosse um tribal. Tem essa chave aqui de boca. Tiago, funciona? Ele é firme, viu, galera? Você dá um apertinho aqui, você consegue dar. E ele tem também aqui um corta-cinto, tá? Travou, travou de vez. E, ó, para você soltar a trava, olha que legal. Você puxa aqui, ó. Tum! E traz a lâmina para dentro. Esse aqui é outro que eu recomendo. E agora você quer ver um outro canivetinho legal? Legal, muito legal. Esse aqui, ó. Esse aqui eu chamo de Hot Wheels. Não sei porquê. Eu acho que é uma roda, tá? Para mim tem isso na cabeça. Ele tem um olhau aqui, bem grande, tá? Todo de metal. Ele é todo em metal. Todos esses canivetes são em metal, tá? E ele é muito legal pelo tamanho da lâmina dele. É o tamanho da lâmina. E a abertura dele é a mesma coisa. É feita por polegar e é ambidestra, ó. Olha só que bonitinho. Deixa eu chegar perto aqui e focar. Pera aí que não está querendo focar. Aqui, ó. Bonitinho, né? Mesma coisa. Afiado. Gosto dele deste formato aqui. Tem uma pega interessante e ele não é leve, tá? É como esse aqui. Você sente um peso. Sério mesmo, galera. Ele é pesadinho. Possui um clipe. E a trava dele também é liner lock. Legal, cara. Tanto de abrir quanto de fechar. Um canivetinho bem bacana. Esse daqui é bem simplesão, ó. Também dá pra você colocar aqui um enforca-gato pra fazer aquela abertura. Mas também você consegue fazer pelo polegar, tá? Ele já tem uma lâmina diferenciada aqui. Um fio liso, ó. Tá? Um drop bem acentuadão aqui. É um canivete bacana. E a trava dele, ó. É frame lock. Esse daqui já tem uma trava frame lock. Só que assim. Esse aqui, se você fizer uma força demais, ele até entorta, tá? Então esse aqui eu não recomendo, não. Mas esse aqui eu recomendo. Esse canivete aqui. Quem tem sabe do que eu tô falando. Ô, canivete. O bom do caramba, viu, meu? Todo em metal. Todo. Toda a construção dele é em metal. Tem essas partes. Parece uma engrenagem, né? A abertura dele também é feita por polegar. E possui um clipe. E o clipe é duro. Não é aquele clipe molão, não. E a abertura dele, galera, é bem fácil de abrir. E pra fechar, ele também é uma trava liner lock. E é suave. E ele é pesadinho. Parece que não, né? Mas quando você pegar um desse na mão, você adquire um desse, você vai pegar e falar Caramba, Thiago, você tem a razão. Ele é pesadinho. Tem o finger grip aqui em cima, ó. E ele é muito bacaninha, cara. Vamos ver se ele pode. Faz tempo que eu não utilizo ele. Será que ele tem uma fiação boa aqui, hein, ó? Eita, nóis. Ixi, Maria. E esse aqui, ó. Esse daqui, ele é igual a esse camuflado, ó. Esse aqui é camuflado. E esse aqui é preto. Mesma coisa. Então quem gosta do preto só... Que preto, esse é muito bacana, galera. Olha os tamanhos dos canivetes. São pequenininhos. Vamos nesse daqui, que esse aqui é meio maluco. Esse aqui é doido, ó. Esse canivete aqui. Olha só que maluquice é esse. Thiago, meu Deus do céu. Possui um clipe aqui. E a abertura dele, você também pode colocar aqui um enforca-gato pra fazer aqui pro polegar. Mas eu acho legal. É a trava dele, ó. Essa trava em esfera. Deixa eu dar uma focada. Olha aqui, ó. A trava mexendo, ó. Quando chegar aqui, ela encaixa. Fica muito bem travado. O dorso dele todinho aqui, ó. Tem uma ranhura pra você firmar bem. E ele é um canivete bom, viu, galera? É sério. Ele travou, ele não destrava mais, não. Se você destravar, você tem que puxar aqui a esfera pra trás, ó. Puxa a esfera e recolhe a lâmina. Bacana, né? E esse daqui é outro que eu recomendo também, ó. Canivetinho pretinho. Parecidíssimo com esse. Só que a diferença é a lâmina. E a abertura dele, você já viu, que ela é muito fácil de fazer. Diferente dessa daqui. Tá? Uma lâmina em drop, já mais bonitinho. Eu acho, né? Trava frame lock também. Foca aqui. E é difícil. Eu não sei se acha mais esses canivetes aqui, viu, galera? Mas pra quem gosta de coleção. Essa coleção aqui da Columbia aqui, eu acho muito legal. Vocês viram só, galera? Galera, essa daí, essa marca é uma boa opção pra quem quer colecionar essas coisas e quer começar uma coleção. Essa daí também é uma boa opção, beleza? Primeiro participante aqui do canal do quadro, essa é a minha lâmina, é o Cristiano. E o Cristiano, ele fez o seguinte. Eu tenho uma faca dessa daí, Cristiano. Pera aí que eu vou pegar ela. Pera aí, pera aí. É esta faca aqui, ó. E, ó, pra quem não conhece, quem nunca viu, tem vídeo dela no canal. É uma cola, mano. Só que é o seguinte. O Cristiano, ele pegou esta faca. E, ó, você precisa ver o que ele fez. Olha lá. E eu gostei, viu, Cristiano? Se quiser fazer na minha. Eu agradeço. Meio firme. Meio firme. Vixe Maria, você viu que bagulho muito louco. Eu falei pra vocês que ficou legal. E agora, o segundo participante que tá trazendo aqui. Segundo não, né? Terceiro, porque o primeiro fui eu. Segundo, o Cristiano. E agora, o terceiro que tá trazendo aqui as suas lâminas é o Gabriel. Dê uma olhada aí na coleção do Gabriel. E obrigado, viu, Gabriel. Opa. Fala, beleza, Tiago? E aí, do canal Febre do Aço. Essas daqui são as minhas últimas lâminas que eu comprei, né? Essa daqui foi recomendação do canal, né? A Cacica 90. Tem o review aí no canal, né? Então eu não vou mostrar, né? Porque aí, qualquer coisa, o pessoal vê o vídeo do seu vídeo. Esse daqui eu comprei ontem aqui, né? Na minha cidade. Na Decathlon. E aí, esse daqui foi o último que eu comprei. Esse aqui é o modelo 285, né? Ele tem essa camuflagem aqui. E ele tem o clipe aqui. Trava, backlock. E eu coloquei esse... Esse Leonard aqui, né? Fica mais fácil tirar do bolso. E esse aqui eu comprei também nesses dias. Recomendação do canal também. Ele não é esse modelo, né? Que ele recomendou, mas eu queria um canivete nacional. Bom. Esse daqui, ele é... É esse modelo aqui, ó. ROG NOX 318. E ele é inteiro de NOX, né? Tanto a tala, quanto a... A lâmina, né? Deixa eu... Não sei se eu não consigo abrir aqui. Mas ele... Porque o padrão fica fundo normal, né? Tem esse aqui pra colocar um Leonard. E ele tem um... Uma textura aqui, né? E ele é muito bonito também. Bem brilhante. E essas são as minhas últimas três lâminas que eu comprei, né? Eu tenho outras, mas daí qualquer coisa eu mostro depois, né? Mando depois. Valeu aí. Obrigado. Muito bem. É uma pena que chegamos ao fim. E vocês viram, galera? É lá, eu vou dizer isso. E fogem uma lixinha. Amanhã é gostinho. Peraí, para, para tudo. Eu já estava me esquecendo da coleção do Lucas. Dá uma olhada, porque o Lucas mandou também da outra vez. Só que dessa vez ele mandou a coleção dele que ele tem dos canivetes. Simo. Dê uma olhada aí na coleção do Lucas. Dê uma olhada. Muito bem. É uma pena que chegamos ao fim. E vocês viram, galera? É legal. E galera, manda o vídeo aqui para a gente, porque é legal. E a gente gosta de ver as lâminas aqui. E é muito simples. Eu vou falar de novo. É o número que vai aparecer aqui, ó. Ai, meu Deus. Uma hora eu vou ter um pericopaco mesmo aí e vocês vão ver. Bom, então vamos fazer o seguinte. Se inscreve no canal. Não para ver o pericopaco, mas se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo aqui, dê um like. E não se esqueça de ativar o sininho. Assim você recebe mais vídeos, mais conteúdos como esse. Não precisa ficar triste que acabou. Vai começar a chorar. Não chore. Vai aparecer aqui dois cards. É só você clicar e continuar assistindo o canal Febre do Aço, certo? Então um beijo no coração. Fique com Deus. E até a próxima. Fique com Deus.